A vai sentando vai, na pica A vai descendo vai, na pica A vai sentando vai, na pica A vai descendo vai, na pica Hoje eu quero fuder no instinto animal Vou dar minha buceta contraindo no teu pau Hoje eu quero fuder no instinto animal Vou dar minha buceta contraindo no teu pau A vai sentando vai, na pica Oh, que delícia de mulher Oh, que delícia de mulher Me mamou gostoso, fiquei na ponta do pé Me mamou gostoso, fiquei na ponta do pé Vem mamando, não se acanhar Vem mamando, tu tá louca Coloca todo meu menino na tua boca Coloca todo meu menino na tua boca Hoje ela quer transar, ela quer transar Ah, ah, ah Veio aqui só pra dar Falou que quer sentar, na pica Ah, a vai sentando vai, na pica A vai descendo vai, na pica Vai seduzindo vai, em cima da pica Fica desse jeito que assim tu me excita A vai sentando vai, na pica A vai sentando vai, na pica A vai descendo vai, na pica A vai sentando vai, na pica A vai descendo vai, na pica Hoje eu quero fuder no instinto animal Vou dar minha buceta contraindo no teu pau Hoje eu quero fuder no instinto animal Vou dar minha buceta contraindo no teu pau Oh, que delícia de mulher Oh, que delícia de mulher Me mamou gostoso, fiquei na ponta do pé Me mamou gostoso, fiquei na ponta do pé Vem mamando, não se acanhar Vem mamando, tu tá louca Coloca todo meu menino na tua boca Hoje ela quer transar, ah, ela quer transar, ah, 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 ah Veio aqui só pra dar, falou que quer sentar na pica Ah, vai sentando vai, na pica Ah, vai descendo vai, na pica Vai seduzindo vai, em cima da pica Fica desse jeito que assim tu me excita Ah, vai sentando vai, na pica Fica desse jeito que assim tu me excita Música Vai DJ Jackson Vai DJ Jackson Vai DJ Jackson Vai DJ Jackson Tchau, tchau.